Senhor presidente, senhores vereadores, comandantes, acompanho vossos lares, meus cumprimentos. Eu quero destacar algumas ações que nós, juntamente com o Executivo, com o Poder Legislativo, estamos reivindicando para a cidade de Muenal. E, muitas vezes, essas ações até parecem ações simples, mas são as demandas que a sociedade tem no dia a dia, seja o conserto no asfalto, tapa-buraco, calçamento, roçada, conserto de grelha, ou seja também patrola, macadami, sempre temos as demandas em cada canto da nossa cidade, nos 35 bairros da cidade. E eu quero falar sobre a Rua Rosário, uma das ruas em que não só eu, demais vereadores estiveram ali presentes, reivindicando, pedindo. E, realmente, a obra foi concluída com relação ao processo de tubulação, agora deve ir para fazer os acabamentos finais. Parabéns ao Executivo. É dessa forma que a sociedade quer uma atenção por nós, parlamentares, e não diferente pelo Executivo. Quero falar da Franz Follis também, outra obra que inúmeros vereadores pediram, e nós tivemos o privilégio de estar ali visitando a comunidade, e a obra realmente vai viabilizar mais segurança, mais qualidade de vida para quem utiliza, não só o acesso da família que ali reside, mas também a pista de rolamento que está comprometendo hoje o passeio público. Quero falar do passeio público vereadorito, que o senhor também tem reivindicado, próxima à Sinaleira da Água Branca, Rua Bahia com Água Branca, em especial, onde nós temos ali as árvores que estavam impedindo o passeio público. E hoje pela manhã, começou o processo de poda das árvores, e em breve vamos ter realmente segurança para aquela comunidade. É uma pista de rolamento, ou que seja um corredor de serviço, que movimenta mais de 35 mil veículos por dia. E nós precisamos dar uma atenção, porque onde há grande fluxo de veículos, ou que seja de ciclistas, ou motociclistas, nós precisamos também garantir a segurança do pedestre. Quero reivindicar aqui a sinalização da Rua Bahia. Parte dela, parte dela já está concluída. E próximo, ao mercado, Ferreira, na Rua Bahia, o vereadorito levantou esse assunto aqui, e há poucos dias tivemos um atropelamento na Rua Bahia, e eu vou mais uma vez cobrar. Onde está realmente a obra em pleno vapor, que está no processo ainda da segunda camada asfáltica, eu entendo que não dá para fazer o processo de sinalização. Mas onde ela está conclusa, que temos maior fluxo de pessoas que fazem travessia para a escola e etc., precisamos que ela seja sinalizada. Ela precisa ser sinalizada urgentemente. Então, fica aí o meu pedido ao governo que possa fazer esse processo acontecer. Concedo a parte, do vereador. Bom, senhor presidente. Com autorização do orador, na parte, é o vereadorito. Dois Juvino, parabéns por trazer esse tema mais uma vez aqui nessa casa. E, naquele dia que eu fiz aquele pronunciamento, no dia seguinte, aconteceu o acidente. Então, a gente estava quase que prevendo a situação. mas não é prevendo, é adiantando a possibilidade que viria a acontecer. Semana passada, assim que voltei de Brasília, eu estive conversando com o engenheiro Leite e ele me passou a seguinte informação. Até questionei, o que o senhor acabou de relatar, onde estivesse a obra pronta, já sinalizasse. Ele me passou a informação que seria inviável a empresa vir de outra cidade para cá para fazer só uma parte da sinalização. Aí eu perguntei, e quanto é que vale o preço no ouvido humano? Então, fiz esse questionamento, ele disse que ia fazer o contato com a empresa dessa viabilidade. Onde estivesse pronto, já fizesse a sinalização para evitar acidentes que com certeza vai acontecer cada dia que passa. Parabéns por esse tema. Obrigado, vereador. E é dessa forma que a gente vai garantir segurança das pessoas. Quem sabe o CETERB, através da Secretaria de Planejamento também, possam viabilizar os cones para reduzir no meio da pista ou fazer alguma coisa provisória ali para viabilizar segurança para aquela comunidade. Eu estive mais uma vez na rua Walter Berner, na comunidade do Boa Vista. A comunidade do Boa Vista tem suas demandas, uma delas é a unidade de saúde. Sem dúvida, é uma comunidade quase que de alguma situação logística isolada e nós precisamos viabilizar uma nova unidade de saúde para aquela comunidade. Ou seja, uma unidade de saúde, um SF, estratégia de saúde da família para aquela comunidade. Não diferente a Walter Berner, que é a ligação que faz com que o Boa Vista possa ligar a ponte de vista Pedro Kleinbein, conhecida como a ponte Tamarindo. E eu sei que nós temos pessoas aqui, o vereador Adriano fez visitas ali também, vou conceder a parte logo em seguida, nós precisamos viabilizar essa obra. Já cobrei dos engenheiros, secretários de obras, diz que vai haver um novo financiamento e aí vão fazer a conclusão daquela via. Mas não podemos esperar muito, temos urgência que essa obra realmente aconteça. Concedo a parte, vereador. Vereador, depois na sequência também peço uma parte, com autorização, então a parte é o vereador Adriano Pereira. Vereador Jovino, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que, obviamente, é outra comunidade, praticamente dentro do centro, para não dizer no centro, o bairro Boa Vista, querido bairro da Boa Vista aqui, com inúmeras demandas reprimidas, não só na área da saúde, como a V. Exª bem falou, a questão do lazer, aquela questão da novela do tal projeto da praça de lazer, algo que era para ser feito ali também, nada, e a pavimentação da Walter Berner, que se arrasta desde o governo passado e lá atrás ainda, quando lá tinha uma placa do Badesc anunciando que ia ser a obra, tinham até colocado uns piquetezinhos lá na rua e até hoje, em 2019, nem um metro de asfalto. É uma ligação importante que tem ali, onde o pessoal sofre com a lama, com a poeira, enfim. então, Boa Vista está abandonado, esquecido, e nenhuma das suas demandas estão sendo olhadas. Pavimentação, saúde, lazer, enfim, e nosso papel aqui é, sim, lembrar o prefeito que está encostadinho ali do Morro da Boa Vista, que ali tem a comunidade precisando de atenção. Muito obrigado. Vereador Jovino, parabenizar, e só também fazer coro com isso, também tem uma presença grande ali na comunidade do Boa Vista, e desde a primeira semana, na verdade, vereador, a gente já tinha, no processo de eleição, conversado na comunidade, visto algumas necessidades, fizemos indicações, principalmente essas duas, a questão da saúde e a questão que o vereador Adriano colocou ali da praça, e realmente, hoje de manhã, inclusive, um morador de lá voltou a me pedir uma ação. Sei que é uma reivindicação de vários colegas vereadores, e aquela comunidade realmente merece mais respeito e mais atenção do poder público, então também faço coro nisso aqui, para que sejam atendidas essas demandas de todos. Obrigado pela parte de seus vereadores. Senhor presidente, tive três a parte, vocês podem me conceder três minutos. É justo, três minutos, vereador Jovino. Obrigado. Eu quero fazer também menção de que a comunidade do Boa Vista, enquanto eu fui vice-prefeito, vereador, sempre reivindiquei por aquela comunidade, como os demais, parlamentares. Foi assistida, sim, em algumas ações, nós tínhamos dificuldades ali com relação ao calçamento que tínhamos antes, e agora tem boa parte daquela via totalmente assaltada, tem sinalização vertical e horizontal, mas é pertinente a nossa fala, a fala dos senhores vereadores, com relação a Walter Berner. Temos que fazer o termo dessa obra. não diferente a questão da rua do Museu do Museu da Água. Quem sabe, há uma parceria ali com o Samai, possa viabilizar a pavimentação daquela via, pois é um local turístico, temos inúmeras ações feitas por escolas, na área do turismo, e precisamos que essa via também seja pavimentada. Mas eu quero aqui parabenizar o prefeito Mário, juntamente com o secretário de Planejamento e demais lideranças que estão viabilizando o processo de mais de 100 faixas elevadas na cidade de Blumenau. Eu estive conversando ontem com algumas lideranças da cidade, não diferente também com o secretário do Poder Executivo, e há uma demanda com relação às faixas elevadas. Por que que eu digo e já disse por várias vezes que as faixas elevadas é questão de prioridade no nosso dia a dia? Ela mantém a redução, ou que seja, a velocidade reduzida durante 24 horas do dia, durante todo o ano. sem tirar dinheiro do bolso do contribuinte. Ela viabiliza, sem dúvida, qualidade de vida, viabiliza valorizar a vida sem que o munícipe, o cidadão, venha a ser prejudicado com relação à indústria da multa na cidade de Blumenau. Então eu quero parabenizar pela iniciativa, espero que o governo Mário realmente possa fazer isso acontecer o mais rápido possível, são 100, se não me foge a memória, sem faixas elevadas e que vão atender, sem dúvida, parte da nossa demanda. É muito pouco ainda porque temos para realizar com relação aos 35 bairros da cidade, mas fica aqui o meu agradecimento e acredito que em breve vamos ter novidades com relação a isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.